Na Vila do Santo Antônio Porto seguro pra quem chega De qualquer parte do Brasil A orla de Atalaia Sol, brilhante, céu, anil Caju, cajueira, arara Arara, cajueiro, caju Cajueiro das araras Arara, diara, caju Caju, cajueira, arara Arara, cajueiro, caju Cajueiro das araras Arara, diara, caju Na Vila do Santo Antônio Onde começou e surgiu A capital do Sergipe, São Cristóvão Nasce Barbosa, transferiu Da igrejinha lá do alto Oceano, ruas e rio Porto seguro pra quem chega De qualquer parte do Brasil A orla de Atalaia Sol, brilhante, céu, anil Caju, cajueira, caju Caju, cajueira, caju Caju, cajueira, arara Arara, cajueiro, caju Cajueiro das araras Arara, diara, caju Caju, cajueira, arara Arara, cajueiro, caju Cajueiro das araras Arara, diara, caju Caju, cajueira, araras, arara, cajueiro, caju Cajueiro das araras, araras de aracaju